Música Nosso plano bienal de atividades, mais uma vez, no Cariri Paraibano. Estamos em Cabaceiras, a Hollywood nordestina, com mais atividades de arte e cultura, com muita música, com literatura, com fotografia, com teatro e muita educação de qualidade para o grande sertão da Paraíba. Quero agradecer ao Instituto das Unidades, a sua amiga Luiz, a sua equipe, que há 15 anos tem ajudado a mudar a realidade da nossa educação e tem deixado um grande legado para a educação de Cabaceiras. Muito obrigado pelo apoio e pelos investimentos que vocês fazem no nosso município. Música Estou muito feliz porque há 15 anos atrás eu estava como aluna e tive a oportunidade de estar nas oficinas, de aprender nas oficinas. Então, para mim, é uma grande alegria hoje todos os nossos alunos estarem participando de alguma oficina. Então, a palavra que resume é gratidão por ter pessoas comprometidas com a educação e que nos apoiam há tantos anos. Eu estou gostando muito dessas aulas, a professora é muito divertida. A gente passa atividades além da pintura do papel, sabe? A gente começa a fazer uns exercícios para exercitar e a gente começar relaxado. A gente já fez pinturas em papéis, fazendo pinturas figuradas e não figuradas, aprendendo que a arte não é só apenas aquelas formas. E sim, pode ser linhas, círculos, que a gente usa a nossa imaginação e imagina algo naquele papel. A gente também pintou com madeira, fazendo frases. A gente usou papelão, a gente passeou vendo fachadas de casa. Eu gostei muito porque eu nunca tinha desenhado uma fachada de casa. Foi uma experiência muito legal. E foi muito divertido para a gente aprender que a nossa imaginação não tem que ficar retida apenas no papel. Ela pode passar para onde a gente conseguir levar. Está sendo muito legal, sendo muito bom para a galera que nunca pegou no instrumento e pegou agora pela primeira vez. Que disse que não, não vou conseguir, mas acabou que conseguiu e está conseguindo tocar. Esse instrumento a gente vai cortar abrido, vai cortar pelos tamanhos, pelas notas, porque cada um vai dizer uma nota. Essa maior, ela é lá. Lá, agudo. E assim vai. Vai ficando agudo, grave e assim vai. A escala dele é normal. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E a baqueta dela é feita com cola quente. Palito e cola quente. Eu uso a fotografia como hobby. Eu gosto muito de tirar foto da natureza. Mas assim, com essa instrução melhor que eu recebi, eu poderia tentar alçar novos voos. Quem sabe comprar uma câmera melhor e tentar engajar nessa vida de fotógrafo. Ou não entrar tão fundo nisso. Sei lá, ser chamado por alguém, ir para um campeonato, tirar foto dos jogadores, receber um dinheiro, fazer um extra. E assim, com essa instrução melhor que eu recebi. Primeiro, a gente tem que ter o entendimento do livro, né? Saber o que conta, né? A gente também tem que ter uma folha para rascunho, para saber se escreveu. Também tem que ter uma letra adequada para a escrita e um tamanho bom para a pessoa que entenda, né? Para a pessoa que recebeu o livro entender. Faz todo o processo de escrita, separação, número de cada página, né? E coloca o nosso nome como autor ou tradutor. E também a gente pode fazer um processo de encapar o livro, que é a parte mais interessante, né? Que foi hoje o dia quase todo só encaparando o livro. Que foi hoje o dia quase todo. Foram três dias de muita emoção. São mais de 15 anos de parceria do Instituto Brasil Solidário com a cidade de Cabaceiras. Aqui encontramos talentos, alunos empreendedores, que hoje são chefes de família, que estão na escola, que estão na gestão pública. Reencontramos personagens que fizeram parte da nossa história no ano de 2009, quando tudo começou. Essa é a educação que tanto acreditamos. Uma educação continuada, uma educação que faz sentido num propósito de vida, onde conseguimos medir o sucesso dos alunos, dos professores e também das políticas públicas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto